Eu vou bater um papo com a secretária de Cidadania e Assistência Social, Stefânia Pontes, porque Rio Branco passa por um momento muito delicado. O prefeito Raimundo Angelim assinou hoje o decreto 3.286 que estabelece a situação de emergência em Rio Branco por causa da cheia do Rio Arca. Hoje à tarde o rio estava com 16 metros e 40 centímetros, muito acima da sua cota de alerta. Fala-se que por ser 2012 um ano bissexto, podemos ter novamente uma alagação das proporções de 1997. Pessoas que moram nas áreas de risco já avisaram, já telefonaram e falam para as nossas equipes de reportagem que sentem também esse mesmo temor. Inclusive pessoas da Defesa Civil, pessoas que fazem esse trabalho, também temem por uma alagação daquela proporção ainda este ano. Mas é o que a gente espera que não aconteça. No fundo do meu coração eu queria que a chuva cessasse e que a gente tivesse realmente as pessoas voltando para as suas casas. Mas infelizmente o tempo promete mais chuva. O Major Jorge Santos da Defesa Civil apresentou aos jornalistas e autoridades o histórico de cheias e chuvas na bacia do Rio Arca. E os gráficos indicam que o Rio Arca pode ter uma das maiores cheias dos últimos anos. Secretária Stefânia Pontes, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente no seu programa. Prazer é nosso, secretária. Secretária, a região urbana, a situação de emergência abrange 16 bairros pelo menos. 6 de agosto, Taquari, Ayrton Senna, Aeroporto Velho, Terminal da Cadeia Velha, Baixada da Bitasa, Jardim Tropical, Boa União, Glória, Cadeia Velha, Cidade Nova, Palheral, Triângulo Novo, Taquari, como já falei, Bairro 15. Como é que tem sido o atendimento? A Defesa Civil, que é um conglomerado de ações, de secretarias de gestão, leva para o parque de exposições e lá. O que atendimento essas pessoas estão tendo? O que é mais importante neste momento, secretária? Alain, primeiro assim, nós gostaríamos de informar a população que desde o início do ano, no mês de janeiro, nós já tivemos o primeiro pico de cheia do Rio Acre, onde nós chegamos a receber 56 famílias em nosso abrigo no parque de exposição, assim como também nós tivemos que montar abrigos numa escola em função das enxurradas que houveram naquele período. Então, a equipe da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social e da Coordenação da Defesa Civil, nós estamos fazendo esse trabalho de acolhimento e de assistência às famílias praticamente em interrupto. E a gente, mesmo tendo o nosso plano de contingência, que foi assinado pelo prefeito no início, agora de janeiro de 2012, mas as águas de fato subiram num volume muito rápido e, consequentemente, o número de famílias que nós estamos recebendo no abrigo é um número que, inclusive, extrapola a nossa capacidade humana na construção dos boxes, dos espaços, inclusive, para receber essas famílias. Para você ter ideia, segunda-feira nós tínhamos 48 famílias e hoje, agora, às 15 horas, nós estamos com 553 famílias, atingindo praticamente já 2.300 pessoas. Então, é um número muito expressivo. E, pelo que o Coronel Oliveira me contou hoje, espera-se mais de mil famílias até sexta-feira. Exatamente. Então, a gente está administrando as famílias que nós já recebemos no processo de adaptação desses espaços e, simultâneo, construindo novos espaços, novos boxes, instalando novas tendas, para que a gente possa concentrar o maior número de famílias no parque de exposição. Tem como atender todo mundo com atendimento de saúde, alimentação e demais atendimentos necessários ali no parque? Exato. Então, nós estamos já com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde instalada, com a equipe fazendo esse atendimento 24 horas. À noite, reduz um pouco a equipe, mas tem sempre alguém da Secretaria Municipal de Saúde. A coleta de lixo está acontecendo normalmente, a limpeza, porque você, à medida que vai crescendo a nossa população, nós vamos transformando aquele ambiente numa minicidade. E a Secretaria de Assistência Social, juntamente com as equipes das outras secretarias municipais e de secretarias estaduais, estão realizando todas as atividades relacionadas ao acolhimento dessas famílias. Então, nesses dois primeiros dias, nós ainda estamos num processo de adaptação dos espaços, de receber as famílias e já iniciamos também as atividades com crianças e com adolescentes. Para você ter ideia, Alain, é desse número de 2.152 pessoas, 1.035 são crianças e adolescentes. Secretária, conversando com o pessoal da Defesa Civil, eles nos relatam que muita gente deixa para sair na última hora, quando a casa já está alagada, os móveis já estão perdidos. E, por decreto, esse decreto do prefeito, eu gostaria de saber se é possível que as pessoas da Defesa Civil, os agentes, os bombeiros, façam essa retirada compulsória, porque muita gente deixa para a última hora e acaba depois atrapalhando esse trabalho da remoção. É possível fazer essa retirada compulsória? Sim, inclusive o decreto tem um artigo que garante que a Defesa Civil possa adentrar aos imóveis em caso de resistência por parte do morador, porque a atividade principal da Defesa Civil nesse momento e todas as equipes que estão dando suporte ao apoio operacional é garantir a vida, é garantir a segurança. Então, a equipe da Defesa Civil, com esse decreto, ela tem autoridade para adentrar nos imóveis. Quantos grupos já foram formados dentro da Secretaria de Assistência Social para atender os flagelados? Bem, nós estamos com equipe, Alain, porque o abrigo funciona 24 horas. Então, nós temos várias frentes de trabalho. Nós temos a equipe que faz o acolhimento, que é a primeira abordagem dessa família. Nós temos a equipe que faz o inventário de imóveis e os pertences pessoais dessa família. Ficam todos naquele box ou eles ficam em outro local? Não, nós criamos um sistema em que a família tem alguns pertences pessoais no box, que é o seu colchão, o ventilador, uma televisão, as roupas pessoais. Mas os seus móveis, eles são colocados em tendas. Inclusive, nós já ocupamos os espaços das baias no parque de exposição. E ali nós temos o controle, porque é feito todo um cadastro dos móveis que essa família adentrou no abrigo. Além dessa equipe, nós também temos as outras equipes que já iniciaram as atividades com crianças e com adolescentes. A equipe que distribui a alimentação, a equipe que trabalha no atendimento ao público. São muitas equipes. São várias frentes de trabalho e a gente tem em torno de umas 150 pessoas diariamente ali em sistema de horários diferenciados, prestando essa assistência para a família. Secretária, tem pergunta dos internautas para a senhora aqui. Eu vou fazer, secretária. Olha aqui o que o povo está dizendo. A Ló Braga diz o seguinte, sabemos que estamos com muitas famílias desabrigadas, mas qual a prioridade para doações? A prioridade de doações, o que é mais necessário? E a segunda pergunta dela é o seguinte, onde é entregar essas doações? Eu agradeço a pergunta da Ló e essa pergunta é bastante estratégica do ponto de vista da demonstração da solidariedade do nosso povo acriano. Todas as vezes que a gente tem um evento dessa natureza, voluntariamente as pessoas fazem as doações, assim como também colaboram conosco nas várias frentes de trabalho e nós estamos recebendo os acadêmicos dos cursos de serviço social, de psicologia ou de outras áreas, pessoas das igrejas, pessoas físicas que queiram colaborar conosco na assistência a essas famílias. Basta nos procurar na administração do parque de exposição. Porém, as pessoas que querem colaborar com alguma doação material, nós estamos sugerindo que nesse primeiro momento a doação seja direcionada às crianças nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Então, fralda descartável. Fralda descartável nos três tamanhos, leite em pó e uma massa para que possa fazer o mingau ou a papinha para essas crianças. Então, nesse primeiro momento nós estamos priorizando esse tipo de doação, porque essas crianças nessa faixa etária de 0 a 6 anos, o município tem adquirido todos os insumos, mas com essa quantidade grandiosa que nós temos de crianças nessa faixa etária, se vier as doações já vai nos ajudar para atender as famílias no momento que elas estiverem no abrigo. Eu aproveito e pergunto, medicamentos tem para atender esse povo até o momento, secretária? As secretarias municipais e estadual de saúde têm garantido a medicação. O Cariston Lima diz o seguinte, Secretária, sabemos que este problema não é novidade e nem tampouco é culpa do governo ou da prefeitura. Porém, quais as ações que estão sendo feitas para amenizar a dor e o sofrimento das pessoas alagadas? Essa pergunta também é bastante importante, porque já há algum tempo, tanto o governo e a prefeitura vêm se preocupando, porque hoje nós somos referência no Brasil, no acolhimento às famílias. Mas a gente tem uma preocupação de dar uma solução indefinitiva para essas famílias que moram nessas áreas de risco ou em áreas alagadiças. E no final do ano passado, início desse ano, tanto a Secretaria Estadual de Assistência Social quanto a Secretaria Municipal de Assistência Social, com um conjunto de secretarias, iniciamos aquele trabalho onde nós apresentamos uma proposta para as famílias da 6 de agosto e do Ayrton Senna, que são as primeiras famílias para o aluguel social e, posteriormente, para a sua casa própria. E desse número, Alan, para você ter ideia, eram 500 famílias para serem contempladas. Nesses bairros. Nesse número, nós já alcançamos. No Ayrton Senna, já saíram 183 famílias. Para o aluguel social. Já 6 de agosto, 96 famílias. E as primeiras 56 famílias que em janeiro estiveram conosco no parque de exposição, elas também foram contempladas com aluguel social. Então, essa soma dá aproximadamente 335 famílias que hoje, se não houvesse essa ação do governo e da prefeitura, estariam novamente no parque de exposição. Então, as pessoas, quando receberem essa oportunidade de ter a sua casa nova, no local, com segurança, fora da área de risco, que fique na sua casinha, saia da área de risco e não queira vender depois e voltar para a área de risco. Exatamente. Tem que ser a consciência de cada um. Mais uma questão levantada aqui também, secretária, é da dona Eulinda Novaes. Ela diz o seguinte, no livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, não sei se os senhores conhecem, eu já li o livro, viu, dona Eulinda? Eu já li esse livro, é excelente e eu indico para todo mundo. É um livro, é um verdadeiro guia de vida do Rick Warren, pastor e teólogo norte-americano. Ele diz o seguinte, o maior fracasso do homem é tentar agradar a todos. E quando se trata de Rio Branco, é notório a desgraça de muitos e, simultaneamente, a alegria de outros. É a secretária de Assistência Social, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Voluntários, lutando para melhorar, para abrigar as famílias alagadas, enquanto que, ao mesmo tempo, uma comissão de organização do carnaval está gastando rios de dinheiro para ornamentar e proporcionar aos seus foliões o melhor carnaval de todos os tempos. Ela coloca entre aspas. Todavia, a quem devemos agradar? Aí alguém diz, temos que fazer um pouco, temos que trazer um pouco de alegria a este povo sofrido. E diz, dona Eulinda, gente, deixemos a fantasia de lado e vamos encarar a realidade, a realidade que vivemos hoje. O que a senhora secretária tem a dizer sobre isso? Bem, Alain, como eu falei no princípio, o espírito de solidariedade do povo acriano é algo que é muito presente. E eu creio que a manifestação da senhora trilha justamente nesse caminho, na necessidade de fato de, num momento como esse, que nós estamos vivendo uma situação de emergência, que inclusive foi feito o decreto hoje pelo prefeito, nós pudéssemos estar, quanto mais pessoas envolvidas nesse momento de, de fato, prestar assistência às famílias, seria muito melhor, eu acho que nós teríamos muito menos sofrimento. Porém, tanto o governo do estado, quanto a prefeitura, eles têm um calendário de todos os eventos culturais, artísticos, esportivos do ano e que também tem um segmento da população que clama e que pede para que haja esses momentos de, vamos dizer, de festa, né, que já que é um momento que é celebrado no país inteiro, né? A senhora acha que tem clima de festa nesse momento? Alan, eu particularmente como pessoa, eu há muitos anos já não participo do carnaval porque eu creio que nós precisamos hoje estar nos dedicando a outras causas, né? E uma delas é, inclusive, fazendo o bem ao próximo. Porém, e também avalio que não há clima porque de fato nós estamos vivendo uma situação de emergência, né? Mas essa é uma posição minha, como pessoa, como cidadã e que não cabe a mim, né, tomar essa decisão e ser aos nossos líderes, né? Muito bem, mais uma colocação aqui sobre o carnaval, sobre essa questão, a dona Ló Braga, diz o seguinte, o certo não seria cancelar esse carnaval popular? Não tem sentido nenhum a fazer esta festa com tanto sofrimento? Mais uma colocação a respeito disso. E outras perguntas que o tempo não dá mais, eu tenho que encerrar aqui, justamente, o pessoal tocando esse assunto, tem até uma corrente aqui nas redes sociais pedindo para focar agora na ajuda da população e acabar com o carnaval esse ano. Mas, enfim, é opinião de alguns, a gente respeita, enquanto outros tem opinião de que tem que ter a festa. Então, a gente respeita também. Eu também não gosto, mas respeito quem gosta e quem faz a sua opção pelo carnaval. Secretária, me diga só uma coisa, onde as pessoas devem levar os donativos? Pode também ser nas igrejas, por exemplo, lá na nossa igreja tem uma campanha de arrecadação de donativos? Quais são os parceiros que ajudam nesse trabalho da ação social? É importante ressaltar que o Comitê Acre Solitário já esteve reunido, eles vão iniciar justamente esse processo também de arrecadação de alimentos, tentando reunir todas as manifestações individuais e coletivas e toda doação deve ser entregue no Corpo de Bombeiros. Nós aproveitamos esse espaço, Alan, para pedir também que aquelas pessoas que queiram não estar na festa da carne, como é chamado carnaval, e que não estejam na sua programação da sua igreja, nos seus retiros, queiram colaborar conosco, porque nós vamos ter toda uma equipe que vai estar todos esses dias, nesse feriado, trabalhando lá no abrigo, que também possam nos procurar como voluntários para colaborar em prestar assistência e o acolhimento às famílias. Conversei com a secretária Stefania Ponte. Secretária, muito obrigado pela sua vida. Eu é que agradeço. Foi um grande prazer ter a senhora aqui. Para vocês de casa, eu só peço, só clamo que ajudem as famílias, todo mundo unido, na sua igreja, na sua paróquia, na sua associação. É hora da gente dar as mãos, viu? Muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.